A gente fala, Helder, de uma ação do prefeito Dr. Pessoa com relação ao piso dos enfermeiros em Teresina. Foi sancionada a lei do piso da enfermagem aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem de Teresina e cerca de 2 mil servidores serão beneficiados, porém os enfermeiros e auxiliares não serão contemplados por já receberem acima do piso. A previsão da Fundação Municipal de Saúde é que os valores estejam na conta dos trabalhadores até o próximo dia útil. Segundo dados da FMS, 1.117 servidores e 807 servidores temporários da saúde municipal serão beneficiados por essa medida. O repasse desses recursos para o pagamento dos profissionais será feito por meio do Fundo Nacional de Saúde e segundo esse texto, a assistência financeira complementar não resulta automaticamente um aumento de outras parcelas ou vantagens remuneratórias e não altera o vencimento básico dos profissionais da enfermagem. A gente até traz também informação de que na semana passada a Prefeitura de Teresina aprovou o piso da enfermagem dos profissionais em regime de urgência e o presidente do Sindicato dos Enfermeiros e Auxiliares, o Eric Richelli, disse que o valor não reflete, então, em ganho real aos profissionais da enfermagem. Muito bem, não deixa de ser uma vitória também dos profissionais da enfermagem. Apesar de a gente também ter que fazer essa discussão se existe um ganho real, por exemplo, ano após ano, nós temos o aumento do salário mínimo, mas não necessariamente o aumento do salário mínimo, ele se reflete no poder de compra, porque o arroz sobe, o feijão sobe, o quilo da carne, o valor também sobe, então, não necessariamente reflete-se no maior poder de compra. E é preciso que haja toda essa balança também sendo verificada. Mas não deixa de ser uma vitória, já que é uma classe tão importante que há tanto tempo busca esse reconhecimento através do seu salário. Mais alguma, Nanda?